Confio em Ti Quando sopra o vento E quando não entendo nada Do que está acontecendo Eu só sei Que quando eu estou fraco Tua força Se aperfeiçoou em mim Eu só sei Que quando eu fracasso Tu és fiel Mesmo assim Fiel Tu és fiel E eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és Tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és Tu és fiel Tu és fiel Eu me prostro aos Teus pés Deus fiel Deus fiel Deus fiel Fiel Tu és fiel Tu és fiel Eu só sei Eu só sei Eu só sei Que quando eu estou fraco Tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és Tu és fiel Tu és fiel Deus fiel E eu me prostro aos Teus pés Deus fiel Deus fiel Oh, aleluia Aleluia Eu se volto Eu se volto És fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor Senhor Deus fiel Deus fiel Tu és fiel Deus fiel Então Deus fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel, fiel Tu és fiel, eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és fiel, fiel Eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és fiel, fiel Fiel, Tu és fiel Fiel, Tu és fiel Tu és fiel Fiel Tu és 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 fiel